Vinha faraó com seu exército Perseguindo o povo do Senhor Mas quando Israel atravessou o mar Miriam então se alegrou Batendo seu pandeiro Pulando e girando Miriam chamou o povo pra adorar Batendo seu pandeiro Pulando e girando Miriam amou, dançou, desce e cantou Ale, aleluia Ale, aleluia Ale, aleluia Como Miriam eu louco Ale, aleluia Ale, aleluia Como Miriam eu vou dançar Vinha faraó com seu exército Perseguindo o povo do Senhor Mas quando Israel atravessou o mar Miriam então se alegrou Batendo seu pandeiro Batendo seu pandeiro Batá, batá, batá Pulando e girando Batá, batá, batá Miriam chamou o povo pra adorar Batendo seu pandeiro Batá, batá, batá Pulando e girando Batá, batá, batá Miriam amou, dançou e desce e cantou Ale, 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 ale Ale, aleluia Ale, aleluia Como viria eu morro? Ale, aleluia Ale, aleluia Como viria eu morro? Ale, aleluia Ale, aleluia Ale, aleluia Como viria eu morro? Eu morro